Esse é meu rio O tema é conhecido, o nome muito mais Qual a criança, qual o adulto que não já viu vai ver Cinderela Eles estão em cartaz, sempre nos melhores teatros do Rio de Janeiro E nós fomos conferir Cinderela Uma peça imperdível Musicada, cantada, bem vestida Cinderela Esse é meu rio Bom, estou nos bastidores do teatro São Conrado Fashion Mall A peça Cinderela Quem não quer ver Cinderela Quem não conhece a história de Cinderela Eu desde pequeno fui ensinado a ver Cinderela Agora vamos entrar no camarim Olha, podem vejar os cenários Nós estamos aqui invadindo mesmo Olha o pessoal se preparando para começar a sessão de hoje Cadê a Cinderela? É ela? Olha a Cinderela É seu nome, por favor? É Vanessa Vanessa? Schnitz 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 Porque é parecido com o meu diretor Schnitz É Schnier Alemã? É Vamos mostrar o figurino dela? Olha que maravilha Esse figurino Dá uma voltinha para a gente ver Vamos dar uma voltinha É difícil a Cinderela? É um pouco complicado, né? Você é a boazinha, né? É, é um personagem muito naturalista, né? E isso dificulta a não misturar Essa é bem natural mesmo no palco É complicado Deixa eu ir em frente um pouquinho aqui Deixa eu ver o que eu vou encontrar aqui O que é isso? Quem trouxe? Você? Não, né? Quem encontrou? Enfim O príncipe! Que lindo! Ai, que babado! Olha o que o dinheiro não faz O prazer é todo meu Oh, tudo bem? Mas seu nome? Eu, Vessi Eu, Vessi Martins Você canta? Estou vendo que o microfone já prepara Disse que é um grande musical, né? Que gracinha Seu personagem? Faço pai da Cinderela Depois a gente volta como um príncipe africano no baile E a gente está fazendo várias coisas, né? Eu peço Deixa eu ir em frente Primeiro o pai da Cinderela Primeiro o pai da Cinderela E depois Tem vários pais? Não, um o pai da Cinderela E depois as outras personagens Bom, vamos em frente O que tem mais personagens Que é a história O camarim está cheio de atores e atrizes Que é as irmãs, né? São boazinhas Ah, eu acho Ah, são legais Eu sou muito boazinha Eu sou ótima Eu sou linda E esse dente preto? É meu chave, eu não acho Vamos mostrar um figurino, então Olha que maravilha Da nossa querida Vânia Olha só Olha que maravilha Da vida secreta Nossa querida amiga da vida secreta Que faz cada roupa e me veste também Vamos ver Olha aqui Quem é você? Madrasta Olha, você é má pra burro Sou É muito bom fazer um personagem malvado, assim E no meu personagem eu joguei, assim Tem momentos que eu coloquei um pouco de crueldade Ao mesmo tempo leveza E como cidade Agora esse vestidinho tem que ser mostrado Vamos ver A Vânia caprichou Desenhou Confeccionou Bem lá na Raimundo Corrêa A vida secreta Vamos lá Quem tá aqui atrás? É o príncipe? O príncipe Olha o príncipe Tudo bem? Arthur, meu nome Idade? 29 anos Nome? Arthur Roses Tá afim de casar com o cinderela? A gente tá aí pra isso, né? Porque eu não sou minha princesa Eu acho que eu vou encontrar Já encontrei Tem como uma bruxa maldita ou não? Tem, tem umas irmãs que tentam me ludibriar Me enganar Tentar com que eu case com elas Mas eu sei bem com quem eu quero me casar Já me apaixonei pela dona de sapatinho Agora vamos mostrar o figurino masculino também Olha só Um figurino masculino Da nossa querida Vânia Olha só Olha que maravilha Quem será Aquela moça Se foi tão cedo Eu não sei o que fazer O que eu faço há muito tempo Eu não me sinto assim Ir atrás ou não Depende de você Bom Sucesso, seu príncipe O elenco já foi Já vai começar o espetáculo Vamos começar Vamos lá? Vamos lá Cinderela é sempre Cinderela E nós estamos nos bons lugares Nos bons teatros E por que não no teatro infantil? Cinderela é imperdível São Corrado Fashion Mall Bom, vamos agora conversar com o Alessandro Monteiro Assessor de imprensa de Cinderela É sua primeira assessoria? Claro que não, né? Não, Fernando Eu já faço algumas assessorias da área infantil do Rio Trabalho para os tênios já há quase 10 anos E agora a paixão pelo teatro me impulsionou cada vez mais E agora eu peguei, rebatei o musical infantil E entrei de cabeça junto com a Cativante E a gente está ganhando os palcos aí do Rio de Janeiro E a gente agora, a partir de julho, a gente entra em turnê Tocantins, Bahia Vamos ganhar o Brasilzão aí Levando musical e arte para as crianças Não sendo um tema assim conhecido Cinderela, Gata Borralheira Ou Rapunzel É mais difícil colocar no mercado? É muito mais difícil Porque a gente tem que fugir do óbvio, né? A gente estreou Cinderela juntamente com o filme Então a gente trouxe uma história Uma pegada de humor excelente As crianças riem E assim, é uma peça para os pais e para as crianças A gente tem 12 pessoas no elenco A gente faz 3 mudas de roupa durante a peça E assim, a produção do Duda E a direção dele foi perfeita para isso A experiência que ele trouxe de TV E de teatro também, de cinema Foi bem bacana E a gente conseguiu produzir uma coisa bem interessante E convidar as pessoas para vir assistir Cinderela Esse musical mágico, realmente Um figurino de primeira da Vânia Werneck E acho que as pessoas não vão se arrepender não Bobagem ficar em casa vendo televisão Essa hora, traz seus filhos Vem aqui no São Corrado Fashion Mall Cinderela, luxuoso, bem cantado Bem dançado e bem produzido Cinderela E assim chegamos ao final Semana que vem tem mais E lembre-se que sempre Quintas-feiras à meia-noite No canal 26 da NET Chegou da festa, chegou do babado Chegou da badalação Liga a gente que você vai dormir Logo depois do programa E aos domingos, sempre às 17 horas Um programa inédito Não gostou do seu time, perdeu o seu time Vire para lá, nós estamos lá Vamos terminar hoje com um pouco de alegria É lógico, alegria já das mães Mas um amigo nos deixou Um teatrólogo Um homem amante do teatro É um dos poucos festivais de teatro do Rio de Janeiro Ele mantinha e vai ser mantido pela família Um abraço, Eduardo Marins Que está aqui conosco, eu tenho certeza Esse programa foi da Nisete Bruno E é para você também, Eduardo Marins E até mais, até semana que vem O que foi, majestade? Vai experimentar na mãe agora? Não, mas olha só Eu prendi ela e cheio de casa Claro É de casa É de casa É de casa É de casa Obrigado Obrigado Eu e aí Não esteja de mim não Vou botar no meu pé É de casa É de casa Ai, ó É ela É ela É ela É ela? Impossível É de casa 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 Então abraçou É sério É sério Estamos perdidos Ah não, papai Eu não quero não Eu não quero não Porque essa indirela Vai fazer a gente limpar o chão do palácio Igual a gente fazia Limpar o chão do palácio Ai, não, não, não Superfígio Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Superfígio Locadora DVDs e Blu-rays O melhor acervo do Rio Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Superfígio Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema